E vamos ver agora um réveillon diferente e inesperado. Turistas e cientistas que estão dentro de um navio russo, preso no gelo da Antártica, não perderam o ânimo. O grupo gravou um vídeo que foi colocado no YouTube. Eles cantam uma canção que descreve com bom humor a situação que vivem. Desde 24 de dezembro o navio está encalhado no gelo e não há previsão para o resgate. A música diz que há muita neve e muito gelo e pinguins muito simpáticos. Que há vários navios e barcos por perto, mas que as pessoas pensaram que o gelo era mais fino do que realmente é. Aviões chineses e franceses passaram por perto, mas foram embora. E assim o grupo conclui que é uma grande vergonha eles ainda estarem presos no local. E aí E aí